Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Quem tá falando com vocês aqui é o Matheus, novamente Eu nunca mostro meu rosto, mas hoje eu vou mostrar porque é um dia especial São, pressinalizadamente, 3 horas e 28 minutos do dia 1º de janeiro de 2017 Então eu gostaria de desejar um feliz ano novo a todos vocês Muita paz, muita saúde Galera, tudo de bom pra vocês, muito dinheiro no bolso Eu espero que em 2017 o canal tenha um outro rumo Que nós conseguimos os carros aí pra vocês Realmente tá muito difícil Liguei pra Kaoa, mandei um e-mail pra eles Eles mandaram pra mim mandar pra outro lugar Depois não era Tá tudo confuso, eu vou ligar pra eles agora de novo Tentar ligar pra eles Vamos ver no que vai dar Honda, eu já desisti Suzuki, eu já desisti Mandei um e-mail lá pra Suzuki O cara não quis aceitar de novo Ele falou que Por uma pessoa lá já ter feito o vídeo Cara, nem pra fazer um test drive filmando ele não quis Pra vocês terem uma ideia Então, não merece, entendeu? Cara, não quer, não quer, não fazer o que? Paciência Só que assim Os caras não sabem Que isso daí é um marketing também Né? Agora, fica difícil uma marca japonesa boa Né? Tem carros bacanas Mas que não aceitam marketing Cara, aí é realmente Como é que quer vender carro? Não entendo isso, né? Eu acho que a Suzuki quer ser tipo daquelas premium Mesmo assim, eu consegui vídeo com áudio Vou ver fábrica pra tentar conseguir Conversar com o pessoal do marketing E quem sabe aí liberarem os carros Porque esses carros de São Paulo são da fábrica Então, querendo ou não Eu preciso da autorização da fábrica pra sair com eles Não é só Nossa, velho Como esquenta essa lâmpada do Fox Não só da Da concessionária Como da fábrica Então eu preciso de qualquer jeito Da autorização da fábrica E é assim, cara Eu sinto muito, galera Só que Não está sendo fácil É... Ah, mas tem gente que consegue Sim, mas é Cada cidade, galera Cada concessionária Adota uma filosofia Uma Que você sempre vai conseguir É a Renault Ponto Se você quiser começar a fazer vídeos assim Vai pra Renault Porque a Renault Com certeza você vai conseguir Ela sempre está bem disposta Entendeu? Sempre disposta a filmar Gravar O marketing dela é muito bom Né? Por isso que eu acho aí Que o Duster deu certo É claro Não é o mais vendido da categoria Por quê? Falta detalhes Né? Agora Eles Pra vocês terem uma ideia O Duster 2017 Tem até sistema Start-Stop Preciso mais falar nada, né? Direção Poderia ser totalmente elétrica Mas eles colocaram Metade elétrica Metade elétrica E metade hidráulica Realmente Poderia ter vindo Uma toda elétrica E assim Com o tempo A Renault vai conseguir Conquistar o mercado Vem vindo o Captur agora Que eu creio que vai ser Um grande sucesso De vendas É o que eu falo Tudo depende deles Se os caras tem Ó Os caras tem canal no YouTube Os caras fazem de tudo Pra divulgar o produto Por isso que vende Né? Pra vocês terem uma ideia É o vídeo lá do Duster Lá tá com 40 mil visualizações Né? Do Sandero Stepper Tá com 50 mil Né? Disparou É que tem vídeo Que dispara E tem vídeo Que não dispara É incrível, né? Da Fiat Toro Tá com 80 mil Se eu não me engano 70 mil O do Não, é do Renegade Base Mas é isso aí Mas é isso aí, galera Torcei pra 2017 Tá tudo certo Não só pra mim Como pra vocês também Muita paz Eu já falei isso, né? Feliz Natal também Desculpa Tá mandando atrasado Mas eu ia fazer Eu ia bolar um esquema aqui Mas não deu muito certo Mas Feliz Natal aí Pra vocês Atrasadaço Quem quiser mandar Meu panetone pra mim É só entrar em contato Comigo nos comentários Que eu mando o endereço E vocês, por favor Mande o meu panetone pra mim Se quiserem me mandar Um champanhe também Eu aceito É Ah Galera Se Vamos esquecer, né? Se beber não dirija Lembre-se A vida é uma só Curta ela Curta ela o máximo Que você puder Desde que seja Com responsabilidade Dirija nos limites De velocidade Ah, mas eu sou o cara Eu sei dirigir Não se esqueça A Eton Senna também Era o cara e morreu Nique Lauda também Era o cara e morreu Carro É uma máquina Tá E ela pode haver falhas E além de ser uma máquina Ela pode matar uma pessoa Então Muito cuidado, galera Porque nós temos que aproveitar A vida Mas de jeito Responsável Se for correr Track day E ponto final Na rua Jamais Então é isso aí, galera Vamos Galera Vou ficando por aqui É nóis Valeu Obrigado Até a próxima Primeiro de janeiro de 2017 É isso aí Falou, galera É nóis Tchau 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 Obrigado.